E tamo de volta com mais Dragon Age 2, malucos. Vamos lá, galera. Eu vou dar uma explorada aqui antes de ir embora, porque pode ter algum recurso pra gente pegar. Em uma das nossas andanças por aqui, a gente descobriu uma quest de Arvuegan Scrolls. E a gente descobriu onde fica uma espécie de local pra visitar. Eu pretendo ir nele antes da gente voltar pro Tio Ganlen. Lá em Kirkwall. Então, vambora. Vamos catar uns negócios aqui no caminho. É sempre bom catar loot. Nunca se sabe o que é bom e o que não é. Eu acho que esse capítulo de Dragon Age 2, o terceiro capítulo, vai ser menor do que o capítulo 2. Então, eu vou prestar bem atenção nas coisas que a gente tem pra catar e fazer aqui. Tentar fazer amizade com todos os companions que ainda não são friendly. Eu acho que o Sebastian e o Fenris são os únicos que a gente ainda não é amigo, né? Eu não sei por que o Sebastian não é meu amigo. Eu acho que é porque em algumas decisões de diálogo eu levei ele tão pouco. Como eu levei ele tão pouco em alguns lugares, ele acabou não virando amigo do protagonista, né? Beleza, não tem mais nada pra catar aqui. Vamos sim, Buera. The Bone Pitch, não. Aqui tem... Não, aqui a gente tem que achar o Nathaniel em Deep Roads, né? Mas peraí. Justice. A Noble Agenda. Eu acho que a missão de... Eu acho que a gente vai ter que voltar pro Tio Ganley. A missão de achar o local escondido não... Não apareceu pra mim no mapa. Vamos lá. A Mary falando pro Nathaniel colocar um nome no arco. Esses diálogos são muito bons. Uma caixa? Ah, eu tenho que vender espadas com Nari também, né? Vamos voltar pro Tio Ganley aqui e vender umas espadas com Nari no NPC. A filha dele, né? Eu não sabia que Mara tinha um bebê. Se eu fosse, eu teria... Eu não sei... Eu teria ido depois dela ou algo. Ela dizia que eu era muito assim como você. E eu nem sabia quem você era. Eu acho que eu queria ver por mim. Eu preciso de tempo para pensar sobre tudo isso. Mas, se tudo bem, eu gostaria de voltar e falar mais. Eu acho que eu gostaria disso. E... Ah lá. Deu tudo certo entre a nossa prima e o nosso tio. Parece que vocês dois tiveram uma boa conversa. Foi... Deu tudo certo entre a sua família. Mas, sério, a próxima vez... Deu de meu negócio, garoto. Ô, louco. Ah, o Tio Ganley... Ele gostou de ter encontrado a filha, né? Mas ficou puto com a gente ter... Se metido nos problemas. É ter... Ele tecnicamente tem razão. A gente se meteu, né? Mas... So, you've done well for yourself. I had my doubts the first time I saw you, but... I guess there was something to that hawk fellow Leandra ran off with, after all. He made a pretty good son, anyway. Your mother would be proud. Hmm... Como é a paternidade? And you? How are you and Sherrod getting along? She's just like me. It's terrifying. Kind of a kick, though. I see what Leandra got out of this whole having children thing. She's the only one who's ever wanted to see my whole collection of dirty Reveni playing cards. Hmm... Eu sinto falta da mamãe. I just wish mother had lived to see me become champion. I know Leandra. And she'd be absolutely glowing from all the praise that's been heaped on you. I don't say this often, but... You're my only link to Leandra. To my childhood. For a long time, I thought the Amel line in Kirkwall would end at me. I'm glad you pulled it out of the grave. Ah lá, mano. Recebemos o respeito. So? I hear you've been slipping into that pirate slump from the hangman. Oh, loco. The bitch turned me down flat. Ah, ele ficou puto com... Ele ficou puto que eu tô dormindo com a Isabela. Bom, conseguimos o respeito do tio Ganlan de volta e... É isso, mano. Gostei de fazer essa missão. Vamos fazer agora... Além de vender as espadas Kunari que a gente tá achando... Essa Noble Adjanda a gente tem que entregar. Ahn... Essa aqui de salvar a filha do cara. Ahn... Que alguém vai matar minha filha, blá blá blá. Tá, eu preciso ir atrás da filha dele. Ahn... Mas primeiro eu vou entregar as missões que faltam aqui. Ó, loco. A Mary tá preocupadinha, coitada. Tá preocupada com a gente. Ah, eu não entrei mais na loja da... Dessa mulher aqui de Ferelden. Vamos lá. A cidade mudou, né? Ela diz que tem muitos fereldianos vindo pra cá depois que eu virei campeão. Vamos ver o que ela tem pra vender aqui. Espada de não sei o que. Uma adaga. Amuleto da tempestade. Olha. Olha. É bom esse amuleto. Meu Deus do céu. Eu vendi duas... Ai... Pera aí. Ornated. Uncertainty. Ah, vende. Não tô nem aí. Esses itens de DLC são bem ruins. Vende esse cinto. Acho que eu vou ficar só com o que eu comprei mesmo. Vende o lixo. Cadê? Ahn... Ahn... 44 de ataque. Ataque speed. Vou colocar um aqui no... No Nathaniel. Pronto. Amenta a vida dele. Vambora. Vamos lá. Fiz umas poções ali. Ahn... Em Hightown a gente vai entregar... A missão é de dia ou de noite? E agora? Ah, eu entrego em casa, se eu não me engano. Acho que eu vou estar indo pra casa de qualquer jeito, né? Vamos ir pra casa do Rock. Entregar a missão. Eita, a Isabela tá aqui me esperando. Por que... Por que que a Isabela tá aqui me esperando? O que que ela tá fazendo na minha... Casteon? Is everything alright? Guess what? Casteon's in town. And I'm not waiting around for him to stick a knife in my vitals. We're going to get him before he gets me. Casteon! Ahn... O cara que quer matar ela, mas... Porque ela não levou a relíquia pra ele, né? No final do ato passado. Tá bom, tô dentro. We're going to surprise Casteon. I love surprises. Unfortunately, Casteon's hold up somewhere. From Kirkwall. I haven't been able to find him. I do know where Velasco is, however. That's his right hand. We just have to make him tell us where Casteon is. Somehow. Como assim, somehow? So, you're saying you don't have a plan? I have something of a plan. Step one, we go to Velasco. Step two, something exciting happens. Step three, profit. Well, do you have a better idea? Cara, essa mulher não tem plano nenhum. A gente mata ele. If we kill him and search his body, we might find something. Or we could find nothing and get nowhere. Hmm... Violência. We could hit him till he talks. You'll just end up killing him. Olha, não dá pra falar com Velasco. Couldn't we just ask Velasco where Casteon is? Nicely. He's not going to reveal anything willingly. I can't risk him getting suspicious and alerting Casteon. Hmm... Nós podemos usar você como bait. Ha ha ha! Casteon wants you. Why not let Velasco bring you to him? And you follow me? Ooh, that's clever. I was going to suggest challenging Velasco to a riddle game and making Where's Your Boss one of the riddles. This is so much better. Hmm... Vambora! I'm ready whenever you are. Velasco's been spending his nights at the brothel. Enjoying its... Many splendors. That's where we'll find him. Olha! Não era isso que eu queria. Eu queria fazer outra missão. Vamos lá. Writing Desk. A Noble Agenda. Uh... Nossa, tem muita carta aqui. On the Loose. Uh... Eu requisito sua assistência em um assunto de urgência. Uh... Venha... Venha até os Templários. Tem um fugitivo, aparentemente. A Noble Agenda. Senhor Hawk. Estou feliz em saber que nossos negócios foram resolvidos com sucesso. Eu planejo encontrar outros grupos interessados hoje à noite em Lowtown. É um lugar perigoso. Uh... E eu soube que um dos nossos rivais ia fazer uma aparição. Seu suporte e proteção seria bom. Ser Marlene Selbrecht. Uh... Esse aqui eu já aceitei, da filha do cara. Uh... Eu não vou... Eu não vou ficar pegando... Todas as missões, tá? Só essas três aqui. Depois eu vou fazer as outras. Depois eu faço as outras missões pra gente poder fazer direitinho. Vambora. Uh... Eu não vou estar fazendo da Isabela agora. Eu vou estar só fazendo aquela que eu disse que ia fazer. Eu não vou colocar ela no grupo. Vamos botar o Fenris. Uh... Varick e Anders. Uh... On the Loose. Dark Town. Faith. É a noite em algum lugar o encontro aqui. Low Town. Tem dois bonequinhos pra ganhar nível aqui, hein? Vamos pegar força com o nosso nobre personagem aqui pra ele ganhar as habilidades boas. Uh... Deixa eu ver... Bom, ele é Cleave, né? Might. Ataque. Dano. Pera aí. Tem umas paradas que eu não entendo direito nessa build aqui, mas tudo bem. Isso aqui recupera a estamina, né? Isso aqui quando a gente tá com a estamina baixa, ele recupera ela. Ahn... Vamos lá. Não, pera aí. Pegar uns upgrade bons aqui. Deixa eu ver um negócio no Fenris. Nas táticas, o Fenris tá muito mal equipado, doido. Ele é o personagem que eu mais mal equipei no jogo. Deixa eu ver aqui. O selo de Kirkwall. Ele é tanque, né? Vamos lá. Machadão. Maluco! Isso aqui dá vida e dano físico pra ele. Eu não sei se... Tem chance de regenerar HP. Acho que é bom pra ele isso aqui. Caramba, doido. Bota isso aqui na barra. Bota essas poções de Elf Root na barra. Vamos lá. Isso aqui tem que regenerar a estamina quando tiver baixa a estamina. Vamos lá. Self. Mana o estamina 50%. Usa a habilidade poster. Pronto. GG. Vamos lá. O Varick tá com muito pouquinho HP, né? Acho que eu vou tá controlando o Enders no combate pra curar o grupo. O dano não vai faltar nesse grupo aqui. Isso aqui tá me cheirando emboscado, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? 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 Como assim? cara? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Boa. E aí? E aí? E aí? Se precisar... Se precisar curar... Eu tô com o Slow Supremo, cara. Ui, caralho. Deixa eu curar o Varick. Nossa, quem é que tá atirando em mim? Ah, aquele merda ali, ó. Aquele outro cara ali também. Paralisa. Vai explodir esse maluco. Cara, o Templar é um morro doido. Ah lá, o Templar é imortal. Vou derrubar esse maluco aqui. Não caiu. Peraí, Varick. Derruba ele. Prende o pé. Boa. Maluco. Esse ataque vai cimentar a sua convicção. Quando o tempo vem, você vai ter a nossa ajuda. Prende. Prende isso com as nossas bênçãos. Todo mundo, nós devemos ir antes de enviar mais atacadores. Ah lá, um cara dentro do outro. Conseguimos! A noble agenda. Conseguimos o suporte de algumas pessoas que são contra a Meredith, né? Meredith que tá ficando cada vez mais doida. Vida e ataque. Vida e ataque? Acho que... Crítico, critical damage, defesa. Isso aqui é melhor, né? Isso aqui é melhor do que o selo de Kirkwall. Vamos lá. Todo mundo pegou nívelzinha. Ahn... Mais força. Acho que a gente... Tá bom, né? Mais força estaria bom. Constituição tá bem alta. Ahn... Coldown. Stack de dano com adrenalina. Eu não quero mais pegar nada em Berserk. Deixa eu pegar só em Templário. Ou eu pego aqui em Aftershock. Rapá, chance de derrubar. Cleanse seria bom pegar. Essas habilidades são úteis no endgame. Tem chance de silenciar mago. Tem silence. Nossa, isso aqui é muito bom, cara. Eu... Anulo qualquer mago do jogo. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar... Espera aí. Willpower agora pro Fenris. E de novo um talento que ajuda essas habilidades aqui. Regeneração de estamina. Esse aqui é muito bom. Pronto. Cunning... Não, peraí. O Varric tá bem... Com pouca vida, né? Não dá pra ficar pegando talento... Talento de dano eternamente. Uma hora vai precisar. Constituição pra você não precisa, né? Meu... Monengue. Vamos pegar... Resistência e dano. Agora é o seguinte, né? Vamos pegar Virulente Walking Bomb. Que é uma habilidade que eu tô querendo pegar há muito tempo já. Mas só depois que eu peguei aquilo que importava eu pude pegar essa daqui. Bom, é o seguinte. A Noble Agenda... Under Lose é da história, né? É a da Meredith. Eu posso fazer a quest da Isabela agora. Mas eu vou resgatar a filha do cara que foi sequestrada por bandidos. Vambora. Vou deixar da Isabela pro final. Vamos fazer umas duas side missions. Aí a gente faz a da Isabela. Coloca aí. Quem você? O nome é Evics. Como é Evics Marauders. O povo que você matou há alguns anos atrás. Agora você vai morrer depois do que você fez. Esse é o pessoal dos Marauders, né? Que eu tive que matar. Morreu tudo. Os caras meio loucos, né? Esses caras, eles são meio idiotas. Vai atacar o campeão de Kirkwall. Hum, tá bom. Vão vincar pra cima. Que isso? A mulher aqui! Foi seu pai que me mandou. Seu amor? Como assim? Feinriel! Feinriel! Eu não sei onde ele tá. Ela é namorada do Feinriel. Que porra é essa? Eu sou desculpa, mas eu não tenho jeito de se localizá-lo. Ué? Acabou? Você aí! Você me mandou? Você me mandou? Você me mandou? Foi seu pai que me mandou aqui. Eu vim para o seu pai. Você esperou alguém de outro? Feinriel, o homem do meu... Então, Feinriel me falou com uma visão e me disse para não se preocupar. Por favor, me levou ao Feinriel. Eu quero agradecer ele de verdade. Cara, eu não sei... Eu não tenho como levar ela para o... Oh, louco! Esses caras do nada, eu não matei. Eles acham que fui eu que matei os caras aqui. Não fui eu que matei não, foi o Feinriel. Faz aqui o símbolo. Paralisa logo os trem. Muito bom. Vou explodir todo mundo com isso aqui, mano. Vamos lá. Morreu tudo. Ok. O Fein... Mano. Por isso que o nome da quest era Who Nees Rescue, né? Ela não precisava ser resgatada. Ó, machado. O Feinriel protegeu... Cara, o Feinriel está ficando poderoso, então. Caramba! Eu vou dar uma olhada aqui, galera. Eu só vou mostrar para vocês se tiver coisa interessante, tá? Eu vou dar uma olhada aqui... Eita, mais talva-shot, doido. E tem Saribas ainda, ó. Saribas é a coisa mais nojenta que tem nesse jogo, doido. Atordoei. Eu peguei ódio de Saribas. Morreu. Uma espadinha Kunari. Eu sabia que valia a pena procurar. A gente, de qualquer maneira, vai ter que voltar e explorar o mapa, né? Eu não vou... Talvez eu desça pra lá ou pra baixo. Vamos lá. Eu vou cortar pra não ficar muito longa. Essa área é grande, né? Mais uma emboscada de talva-shots. Eu vou colocar ainda. Eu vou colocar ainda. Conseguimos um recipe de uma granada Boa aqui Eu acho que não tem mais nada pra gente olhar aqui, galera Em the wounded coast Eu vou subir aqui só pra gente Dar uma olhada aqui Antes de ir embora Mas não tem nem talva-shot pra cá Aquele mago tá ali ainda Aquele vendedor Ele tá sempre ali, né Talvez ele tenha algum item bom Pra... Oh, uma espada kunari Ótimo Uma adaga merda Vamos vender o que a gente tiver de ruim pra ele E aí, doido? Vamos lá Acho que ele não vai ter nada de... Ele não tem nada útil Ele vende um cinto, deixa eu ver Armadura, dano, fortitude Caguei Vende isso aqui Vende 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 Muito pouco dano Vende Globos of Wither Vende Vende também O Fênis Ele tem umas espadas que eu simplesmente não vou usar Essa espada eu não vou usar Esses escudos a Aveline não vai usar Aveline não vai usar esses escudos simplesmente porque eles são... São escudos que são inferiores ao lendário dela Vambora Pra cá não tem mais nada Talvez tenha uma espada kunari nesse barril aqui Eu explorei o máximo que deu aqui Sem tomar muito tempo do... Do vídeo, é claro Vamos vazar daqui Tem umas missões pra fazer Lá na cidade agora Provavelmente eu vou tá fazendo... Deixa eu ver Provavelmente eu vou tá entregando as espadas que eu achei E vou tá dando início a missão da Isabela Opa Conflict Quem é Bianca? Minha crossbow Say hello, Bianca Mas por que Bianca? Você deve ter nome ela depois de alguém Não Mirabelle foi taken A forma que você funda sua arma é distúrbendo Hey, eu sou um senhor perfeito Em público Ah, bom O Verity só colocou o nome Bianca na arma assim Não tem nenhuma mulher que ele gostava Estranho, né? Vamos lá, Tarbas Aqui Caraca, 4.800 de XP Ahn... Tá bom Aqui dentro do The Blooming Rose É a quest da Isabela Vamos trocar o grupo Eu vou tá levando o Nathaniel e o Fenris Ahn... Porque eu preciso melhorar a amizade com eles, né? Vamos lá Caramba Caramba Eu ganhei a rivalidade com o Sebastian Com aquele diálogo ali, Sebastian não gosta de diálogo escroto, né? Tá bom, Sebastian, vamos lá Ahn... Eu tenho um presente pro Castilho Surpresa Mudança de planos Ahn... 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 A token A token Of our appreciation It's more than she's worth Conseguimos No time to waste Let's pick up Isabella's trail Convencemos o cara Vamos lá Ahn... Venha Anders O cara nem notou que a gente fingiu Haha Vamos atrás da Isabella, coitada O rastro dela no chão Parece que tem uma treta acontecendo ali, galera Um mago Vamos resolver Venha Nossa, tá todo mundo apanhando já Consegui Consegui tirar esse Debuff maldito Deixa eu tentar paralisar o cara ali Não funciona Paralisia Tem uns caras muito fortes aqui Meu irmão Esse Blood Mage é muito escroto Morre logo Ae, morreu Caramba E, morreu É, morreu O que é isso? Caramba, confusão Esse cara aqui deu muito dano na gente, esse mago Filha da puta, vamos atrás do rastro da Isabela Voltar a perseguir Onde é que vai dar isso aqui? Pra fora da cidade, com certeza Vai dar pra fora da cidade isso aqui Superior Heavy Boots, eu não vou usar Leads to Lowtown Vamos lá Eu vou parar de clicar Ele não fala nada de diferente Eu acabei clicando de novo Vamos pegar um barril aqui Espera, o rastro acabou ali? O rastro meio que acabou ali, né? E... Desapareceu por aqui o rastro da Isabela Deixa eu ver Ah não, continua pra cá Que estranho Tava aparecendo Nossa, ela foi levada pra onde, cara? Ela foi pra Dark Town, doido Tocas Acaba aqui Cassian Landing Vamos lá Vamos vir pelo lado aqui Eita Espera aí, na moral Ah, eu tentei Consegui Caralho, não consegui não Que estranho Tá Desarma Vem todo mundo Aê Tem um arco novo aqui Mas acho que ele é ruim, né? É, só tinha item merda aqui Only Trash Items Ah, vamos embora Não, vamos embora Não, vamos embora Ah, caiu na armadilha, otário Ah, caiu na armadilha, otário Ah, vai embora Ah Uh Ah 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 Beleza Matamos Agora a Isabela entrou no grupo Tá bom, vamos lá Repairing knife Chave do escritório Nada nas caixas Pera, a chave manda pra onde? Eu quero ver o que tem aqui, né? Ih, Sebastian não abre Baú complexo, não é? Vamos ver Ah, ele abre Legal Ambrosia Felicidus area Muito conhecida como A rosa da planície silenciosa Ela é até hoje A única planta Que encontramos crescendo nas planícies silenciosas Que foram tocadas pelo Blight há mil anos atrás Como mencionado na sessão de flores raras Felicidus area Não é tecnicamente uma rosa Embora A sua flor Tenha uma essência, um cheiro Como a de uma rosa Ah, ok Uma rosa Que provavelmente Vai ser usada pra veneno Beleza Um baúzinho Documentos incriminatórios Hum, ela vai caguetar o cara pros guardas And Velasco Told me You were all tied up A lovely present Just waiting To be opened I see He's paid For that little mistake What a pretty Smear He makes Well played Isabela Crossed And double Crossed You want to talk? Maybe We should talk About these Documents Slavery In the free marches They're not going to like that Get to the point Give me your ship And your word to leave me alone And you can take these papers and go Caramba Por que do nada? Hã? Você não queria matar o cara? If you want the ship Can't we just kill him and take it? You don't just kill a man And take his ship That's crude and amateurish How will he tell everyone How I bested him If he's dead? Hã? A palavra dele vale algo? Can you trust him? He trades people for money Castillon's a businessman And this is a business deal He'll keep his end of the bargain Hã? Isso foi meio inesperado Ah Isabela Always full of surprises I see I wasn't the only one Play today Give me the documents And you can have the ship And you will never hear from me again Swear it I swear it on my mother's grave Oh, look Give me the documents Olha Ele é um escravista Ele tem que morrer, né? Mas aí a Isabela vai ficar muito puta Comigo E eles falam Eu vou aceitar o acordo Vai Embora eu ache que o cara tem que morrer Acabou? Acabou Não, você conseguiu o que queria Como é que se sente De que finalmente Acabou o ship De que seus sonhos Nos largou? Nos largou O Sebastian Ficou puto, cara Porra Eu trouxe o Sebastian Pra uma missão Que eu queria melhorar A Amizade com ele E eu piorei Ah, perdemos 10 pontos Com o Sebastian Eu vou ter que levar ele Em todas as outras missões Daqui pra frente Só pra melhorar Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vai estar fazendo mais Mais parte da história aqui Beleza? Obrigado por ter assistido Fui!